Você sabia que em menos de sete anos, algumas das criaturas mais incríveis do planeta podem desaparecer para sempre? O golfinho mais raro do mundo, o poderoso tigre da Sumatra, e até um papagaio que não voa. Hoje, você vai conhecer as espécies que podem deixar de existir até 2030 e o que podemos fazer para mudar isso. A cada ano, centenas de espécies chegam à lista de extinção. Mas o que está acontecendo com o nosso planeta? E por que estamos perdendo essas vidas tão preciosas? Nesse vídeo, você vai se surpreender com histórias emocionantes e dados que vão te fazer pensar. E claro, quero ouvir sua opinião. Qual dessas espécies você acha que mais merece ser salva? Deixe nos comentários e já aproveite para se inscrever no canal. Aqui, a gente explora as curiosidades mais incríveis do mundo. Vamos começar com a vaquita, o mamífero marinho mais raro do mundo. Existem menos de dez delas vivendo nas águas do Golfo da Califórnia. E sabe o que é mais chocante? Elas estão desaparecendo por causa de redes ilegais de pesca que capturam esses golfinhos por acidente. Pense nisso. Menos de dez. É como se o tempo delas já tivesse acabado. Mas ainda há esperança. Esse aqui é o axolote, um animal que parece saído de um filme de fantasia. Ele pode regenerar até partes do coração. Mas na vida real, ele está em perigo crítico. Esses bichinhos incríveis só vivem em lagos específicos no México, que estão cada vez mais poluídos e destruídos pela urbanização. Quer saber o mais curioso? Cientistas estão estudando o axolote na tentativa de aplicar sua regeneração na medicina humana. Parte 3 Kakapo, o papagaio gigante e noturno. Esse é o Kakapo, um papagaio que parece saído de outro planeta. Ele é gigante, não voa e só sai à noite. O problema? Ele vive na Nova Zelândia, onde predadores como gatos e ratos foram introduzidos e dizimaram quase toda a população. Hoje, existem apenas cerca de 250 Kakapos, e cada um deles é monitorado por cientistas 24 horas por dia. É uma luta contra o tempo. Parte 4 Rinoceronte de Java, o último guardião. Com menos de 75 indivíduos vivendo em uma única reserva na Indonésia, o Rinoceronte de Java está no limite da extinção. Por séculos, ele foi caçado por causa de seus chifres, usados em remédios tradicionais. E como se isso não bastasse, seu habitat está sendo destruído para abrir espaço para plantações de óleo de palma. Parece que tudo está contra ele. Mas ainda existem esforços globais para salvar essa espécie magnífica. Parte 5 Tartaruga de casco mole do Yangtze A tartaruga de casco mole do Yangtze é talvez o caso mais extremo dessa lista. Existem apenas três no mundo, e todas estão em cativeiro. Essa espécie gigante já foi abundante, mas a poluição dos rios e a construção de represas acabaram com seus habitats. Agora, cientistas tentam desesperadamente reproduzi-las, mas até hoje não tiveram sucesso. É uma corrida contra o relógio. Essas são apenas algumas das espécies que podem desaparecer até 2030. Cada uma delas é insubstituível e faz parte do equilíbrio da vida no planeta. Agora é com a gente. Podemos ajudar apoiando organizações de preservação, reduzindo nosso impacto no meio ambiente e compartilhando essas histórias. Qual dessas espécies te deixou mais impactado? Comenta aqui embaixo. E se você quer saber mais sobre o mundo natural, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! E se você quer saber mais sobre o mundo natural, inscreva-se no canal.